Você sabia que o Aten Mini faz Picture-in-Picture com Chroma Key? É muito fácil, eu jogo aqui em Upstream Key, eu só vou selecionar a minha câmera 2, tá? O tonzinho de azul que eu quero recortar. Vou lá, temos um Chroma Key. E pra ter um Chroma Key com Picture-in-Picture, você pode vir aqui e selecionar aqui, Flying Key. Eu dei aqui um zoom de 20%, tá? E posicionamento X e Y desejar, tô aqui embaixo, em Chroma Key. Você pode, nas macros, eu já tenho duas macros prontas. Pra você que não sabe macro, olha só como é difícil. Eu vou dar aqui um Create, mais, vamos chamar aqui, Picture-in-Picture 3, tá? Vamos lá, dá um Record. Eu vou vir aqui, tiro o Flying Key, coloco o Flying Key. Vou dar um X negativo aqui, ó. Menos 12 e 50 aqui, vamos lá. Tô eu aqui do lado. Parei aqui a gravação e vamos lá. Run. Agora eu tenho três opções, ó. Recall and Run. Posição 1. Posição 2. Posição 3. No canal da Sigma, você tem sempre conteúdo. E se você quiser se aprofundar no Aten Mini, na operação do Aten, seja qual modelo for, dá uma consultada no site da Sigma, porque nós temos vários treinamentos de Aten. De Aten Mini, treinamento de Stream, um pacote com treinamento de Aten Mini, mais o Stream, que envolve o OBS, envolve uma série de recursos, NDA e etc. Se eu fosse você, eu ia lá. Então essa foi uma dica de Picture-in-Picture com Chroma Key e Macros. Do Marcos. Tchau.